Vem ver mais um comoção, Edson Chuba! Uou, forroção! Edson Chuba! Alô, mãe! Avisa pro meu pai que eu estou voltando Prepare meu cavalo que eu estou chegando A vida em São Paulo não dá mais pra mim Alô, mãe! Tô louco de saudade do interior Do meu gato da lavoura e do meu trator Tira leite no furral, essa é minha paixão Não tem jeito, não Pois a vida em São Paulo é boa Pra quem nasce aqui Mas eu sou do interior, não tem como fugir Prepare o coração que eu estou voltando Eu já sinto o cheiro do café torrado No velho fogão Da batata macaxeira tirada do chão Até o São Paulo, vou voltar pra casa Alô, nordeste, tô chegando Avisa na fazenda Que o bom filho está voltando Porque sou do interior Tá sim pra ser vaqueiro E não pra ser doutor Alô, nordeste, tô chegando Avisa na fazenda Que o bom filho está voltando Porque sou do interior Alô, nordeste, são chuva Alô, mãe! Avisa pro meu pai que eu estou voltando Prepare meu cavalo que eu estou chegando A vida em São Paulo não dá mais pra mim Alô, mãe! Tô louco de saudade do interior Do meu caro da lavoura e do meu trator Tirar leite no curral recebe a paixão Não tem jeito não Pois a vida em São Paulo é boa Pra quem nasce aqui Mas eu sou do interior Mas eu sou do interior Não tem como fugir Prepare o coração que eu estou voltando Eu já sinto o cheiro do café torrado No velho fogão Da batata macaxeira tirada do chão Adeus, São Paulo, vou voltar pra casa Alô, nordeste, tô chegando Avisa na fazenda Que o poupilho está voltando Porque sou do interior Nasci pra ser vaqueiro E não pra ser doutor Alô, nordeste, tô chegando Avisa na fazenda Que o poupilho está voltando Porque sou do interior Nasci pra ser vaqueiro E não pra ser doutor Alô, nordeste, tô chegando Avisa na fazenda Que o poupilho está voltando Porque sou do interior Nasci pra ser vaqueiro E não pra ser doutor Apenas ao pai e mãe Seu filho voltou Chama o menino Segue, sou chuba Diretamente da Tão Rio Grande do Norte Pra todo o Brasil Cuide, menino Alô, irmã Sou chuba Chama Mais uma composição É de sou chuba E o nome da música é Nunca deixe de sonhar Continua a sorrir Não deixe de sonhar Pois seu destino foi traçado Isso ninguém pode mudar Olha, Deus te escolheu Para ser um vencedor Sua vitória foi escrita Pelas mãos do Criador O inimigo, ele existe Isso não posso negar Mas ninguém é mais que Deus E sua hora vai chegar Não pare, não murmure Deus está a te escutar Mesmo estando difícil Ele não vai te abandonar Pega a cabeça Pega a cabeça Siga em frente Ao lado do Senhor Aquele que ele escolheu Aquele que ele escolheu Já nasce vencedor Nunca deixe de sonhar Sim, sua vitória vai chegar Vai chegar E se você hoje está aqui É porque vai conseguir Pois Deus, ele te trouxe até aqui Nunca deixe de sonhar Acredite Pois seu destino foi traçado Pelas mãos do Criador Edson Silva Essa é mais uma Do Edson Silva Mais uma composição Edson Silva Só mais uma noite É o nome da canção Hoje eu acordei pensando em ti E a sua falta está doendo em mim Sinto o teu cheiro e teu perfume pelo ar Os meus olhos te procuram Mas não vão te encontrar Não sei por que razão tudo acabou Mas sinto o meu peito Mas sinto no meu peito tanta dor Eu não posso mais ficar com o meu peito Eu não posso mais ficar como eu estou Não sei por que razão não te escutou Eu não quero mais sofrer Eu não quero mais sofrer Preciso do seu amor Edson Silva Edson Silva Só mais uma noite Essa é mais uma composição Edson Silva Hoje eu acordei pensando em ti E a sua falta está doendo em mim Sinto o meu peito Sinto o teu cheiro e teu perfume pelo ar Os meus olhos te procuram Os meus olhos te procuram Mas não vão te encontrar Não sei por que razão tudo acabou Mas sinto no meu peito tanta dor Eu não posso mais ficar com o meu peito tanta dor Minha boca precisa dos teus beijos Meu teu fundo, teu calor Sei que pediu pra não me apaixonar E era só uma noite pra não me apegar Mas meu coração não te escutou Mas meu coração não te escutou Eu não quero mais sofrer Preciso do seu amor Sei que pediu pra não me apaixonar E era só uma noite pra não me apegar Mas meu coração não te escutou Mas meu coração não te escutou Eu não quero mais sofrer Preciso do seu amor Só mais uma noite Só mais uma noite Composição Edson Chuba Essa é mais um E Na guitarra Valdir O todinho de serrinha Nos teclados Eu e meu eco Celso Moniquinha 3K Sui Luiz Paixão Edson Chuba Edson Chuba era menino, que me deitava em seu colo, ali mesmo eu ia dormindo, mas hoje só resta saudades, da casinha que eu morei, ah se o tempo voltasse, só pra te ter outra vez. Mãe, ai que saudade de em teu colo deitar, e dar um beijo e poder te abraçar, e sentir o seu rosto pertinho do meu. Mãe, essa saudade só faz me machucar, como eu queria só poder te abraçar, e dizer novamente eu amo você. Sei que o filho só percebe, quando perde sua mãe, aí ele chora, desaba, de joelhos pede perdão. Mãe, ai que saudade de em teu colo deitar, e dar um beijo e poder te abraçar, e sentir o teu rosto pertinho do meu. Mãe, essa saudade só faz me machucar, como eu queria só poder te abraçar, e dizer novamente eu amo você. Essa vai especialmente, pra todos os filhos, que já perderam a sua mãe, e queria por um momento ter ela ao lado, pra poder abraçar, e dizer novamente, mãe eu amo você. Edson Chuva, diretamente de Natal, Rio Grande do Norte, pra todo o Brasil. 84-999-09-1530, Edson Chuva, o Temporal do Arrocha.